Olá, queridos e queridas! Mais um vídeo aqui no canal e é um vídeo que eu sei que vocês gostam porque é um tipo de vídeo que tem mais visualizações aqui no canal e vamos lá falar sobre a Glambox Brasil e este mês de julho nós tivemos a Glambox Inverno. Na verdade, chegou super cedo, geralmente a minha Glambox chega no mês seguinte porque a Glambox tem até o dia 15 do mês seguinte para chegar. Esta edição de julho chegou dentro do mês de julho, chegou semana passada e eu só estou postando agora porque eu já tinha outros vídeos gravados e editados para postar antes, né? Afinal de contas, o Dia dos Pais está chegando, então vídeo com sugestão de presentes para o Dia dos Pais eu tinha que gravar e priorizar, inclusive já está disponível aqui no canal. E eu vou começar falando sobre esta embalagem que eu amei, gente! Olha que embalagem mais linda, mais fofa! Para quem ama caneca então, hein? Que coisa fofa! E esta é a Glambox de inverno, então eu criei uma certa expectativa porque de inverno teria que vir com produtos que remetesse ao inverno. Mas como é que a Glambox fez essa seleção? A caixinha veio relativamente vazia em relação ao tamanho dos produtos e ao peso, mas veio com muitos produtos e eu vou mostrar aqui para vocês. Tchananã! Eu já recebi um perfume desta marca, gostei muito, também foi através da Glambox e este aqui eu tinha pensado que era um perfume, mas não é perfume. Na verdade é uma bruma hidratante corporal, aqui está Instituto Ipanema, deve ser a fragrância, tem carité, bioativos de algas e coco verde, prevenção diária do envelhecimento, 30 ml. Modo de usar, aplique sobre todo o corpo após o banho. Vou aplicar aqui, vamos ver. Não é uma espuma, não é totalmente líquido, parece um leitezinho. Ali no modo de usar, eu não agitei porque não dizia para agitar. Ó, ele secou bem rápido. O cheirinho é um cheirinho bem leve, gostoso, doce, mas não muito doce. E realmente, ó, olha a diferença. Minha mão sem a bruma e a minha mão com a bruma. Dá para perceber, dá para sentir que ela está diferente, está com o produto, ó. Achei interessante, vou testar. Próximo produto que veio. Eternos For Woman, LPZ Parfum, Parfum Por Femme, Parfum Feminino, 15 ml. Modo de usar, aplique sobre o corpo, de preferência nos punhos, colo e pescoço. Não diz muito sobre a fragrância, então vamos testar. Olha que embalagem bonita, ó. Vou esperar um pouquinho secar e vamos ver outro produto enquanto o perfume seca. mensagem chegando no celular. Ai, ai, ai. Este produtinho aqui é um tipo de produto que eu não uso. Eu não uso cílio postiço. Eu já acho que os meus cílios são grandes o suficiente. Mas, enfim, eu também não vi em relação com o inverno, mas ok. É da marca Hintz Cosmetics. Fácil aplicação, confortável, levíssimo. Expressão facial, Attractive 2. Tem aqui o passo a passo de uso e o passo a passo para remoção. Achei interessante, mas é um tipo de produto que eu não uso mesmo. Enquanto eu abro aqui a caixinha, eu já vou me certificar se o perfume já deu uma secada. O perfume é leve, ele tem um toque cítrico. É bem gostosinho, mas no final do vídeo eu vou comentar com vocês se a fragrância continua mesmo ou se mudou. Se continua aqui ou se evaporou. E aqui está mais de pertinho os cílios. Não sei se eu vou testar, né? Nunca coloquei cílio, mas eu acho que muito provável eu devo doar para quem faz maquiagem. Eu tenho algumas ex-alunas que estão trabalhando no momento com maquiagem. De repente é um produtinho aí que vai ser mais interessante para elas. Tem aqui também... Eu sou parentex toalha umedecida, antisséptica com extrato natural de aloe vera, ação antisséptica, higiene facial e corporal, limpa e hidrata, sensação de banho tomado, sem álcool, maiores e macias, testado e aprovado dermatologicamente. Contém 15 unidades de 18 cm por 12 cm. Eu achei interessante, eu gosto muito de toalha umedecida. Principalmente dessas que são antissépticas, eu gosto de levar dentro do carro, porque às vezes acontecem situações que a mão suja, ou está comendo um doce, ou melecou a mão com um chocolate que derreteu, enfim. É bem interessante de carregar no carro. Tem mais aqui produtos. Nossa, viu? Parecia vazia, mas não estava vazia. Mais um produtinho da marca Jax Janine. Na última Glambox eu também recebi, eu inclusive nem testei ainda o produto, mas quando eu testar eu vou gravar aqui para o canal. Esta aqui é uma máscara do Nutri & Repair. Então ela nutre e repara os cabelos. Com manteiga de murumuru. Manteiga de murumuru. Óleo de buriti. Buriti eu conheço. E óleo de pracaxi. Para cabelos secos, quebradiços, indisciplinados, 120 gramas. Nossa, quanta coisa interessante aqui nessa máscara. Nossa, parece... Olha, gente. Parece que é ouro. Parece que tem glitter. Que interessante. Ó, vou mostrar aqui para vocês. É claro que é para o cabelo, né? Mas eu vou passar aqui só para vocês verem como ela é brilhosa. Brilhosa. Também quando eu testar eu vou trazer aqui para o canal. Olha! Me interessei pela máscara. Gosto de brilho. Sou dessas. E por último... Tcham, tcham, tcham. Um produtinho da Zamp. Beleza em ação. Batom líquido. Dois em um. E vamos lá. Uau! Que cor mais mara! Parece um batom que eu já tenho da Embeleze VD. Que é um rosa malva. Não chega a ser um vermelho. Vou colocar... Não nesse lado aqui que está com hidratante, né? Com... E aqui está com brilho. Então vou colocar aqui. Mas vou fugir um pouquinho do hidratante. Uau! Olha! Olha essa cor. Que babado! E do outro lado tem o batom líquido. Olha, gente! Eu ia pegar de cabeça para baixo. Eu ia derrubar tudo. Que legal! Ó! Eu não tenho batom dois em um. Assim, em bastão e líquido. Achei bem interessante. Ó! Nossa! Quero super, hiper, mega testar. Um de cada vez. E também um em cima do outro. O que vocês acham? E antes de terminar o vídeo. Eu tenho que falar aqui para vocês o quê? Sobre o perfume. Se o perfume continua aqui ou se ele secou e mudou a fragrância. A fragrância. A fragrância que era um pouquinho puxada mais para o cítrico. Agora está um pouquinho mais atalcada. Não está ruim. Então, comentem aqui embaixo qual desses produtos vocês mais gostariam de ver uma resenha aqui no canal. Deixem o seu like porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar mais vídeos deste tipo para você. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti